Me diz por que não vê que esse coração sofre e diz que não, não vá, não vá, não, não vá embora, não Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver, a saudade tá machucando no peito, minha vida é solidão Vejo nossa cama, só tá faltando você, já tentei, já fiz de tudo pra esquecer, tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor, sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama Desejo de poder de novo te encontrar, vai ser lindo ver você se entregar, quero ouvir você dizer que ainda me ama Toma conta de mim, me envolve em teus braços, só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer 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 Eu te juro tá difícil te esquecer